Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu pai E aí galerinha E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui pra cumprir o desafio que vocês me pediram Eu fiz 12kg de slime na piscina e hoje eu estou aqui com 15kg de cola Pra fazer um slime gigante e hoje viemos no box A gente pôs um papel, um... Por que que é isso? Duda, por que que nós viemos no box mesmo? Por que que nós vamos fazer no box mesmo? Porque vocês pediram muito pra gente fazer no box E se vocês deixarem 50 mil likes, a gente vai fazer o maior ainda E em lugar mais doido, mais diferente Vocês deixaram muitos comentários lá pedindo pra gente fazer no box Então a gente está cumprindo, porque vocês bateram a meta de likes Bateram muito, muito, muito a meta de likes Muito obrigado Agora a gente vai fazer um slime maior e dentro do box Olha galerinha, ó O vaso, as colas, que eu mostrei, Duda, 15kg de cola E também a gente pegou umas coisas a mais, a gente botou hidratante Hidratante, talco, shampoo, espuma de barbear Talco, gente, estou tão feliz, agradeço em talco, né Somente pra slime que meu pai comprei, obrigada, pai Mamãe, você consegue filmar aqui pra gente mostrar o plástico? Vamos, nós forramos, está tudo forradinho ali Limpamos também, né? É, limpamos primeiro, depois forramos E a Duda vai fazer em cima do plástico com o papai E depois ela vai poder usar, porque vai estar o slime limpinho E bom, a gente tem aqui, ó, o nosso ativador Tem mais ativador aqui no vaso, que é o nosso ajudante 50, não, 50, não, mil, desculpa Foram 16, 4, 5, 7, 7 Foram 16, 17, 20, não, 20 20 tubos de água abricada Só pra fazer 15kg Tomara que dê, porque da outra vez nós gastamos muito E ficamos com medo de não dar Aqui tem mais bicarbonato Então se faltar tem ali, a Duda vai fazer na cor laranja, né, Dudinha? Sim, porque eu nunca tive um slime laranja Então, galerinha, se vocês gostam desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal Caso você não ser inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então, bora lá Tomara que o chuveirinho da Duda, que está ali em cima Comece a cair uma água em cima dele e do papai Não, 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 não Vai cair em cima do meu slime e vai ficar digli Eu não quero slime digli Então tá, não cai no pingo não, chuveiro Gente, gente, pra quem sabe, digli é um slime meio água assim Eu não gosto de slime digli Então, galerinha, vamos lá 50 mil likes pra gente fazer um slime maior em outro lugar louco E vamos começar esse slime, Duda Mas antes de começar, galerinha Vai se inscrevendo no canal Pede pros seus amiguinhos, seus coleguinhos Mostre no vídeo da Duda Esses desafios que a gente faz super legal Super legais E pedem pra eles se inscreverem pra gente chegar na hashtag Dois milhões de abelhinhas zangões Vem, 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 seu abelhinho zangão Vem fazer parte da família ferrão Pra gente chegar na hashtag Dois milhões de abelhinhas zangões Então vamos lá Então vamos começar que a gente tem 15 quilos de cola pra poder fazer Pera aí, deixa eu só me ajeitar aqui Meu Deus, que isso Tá pulando pro pai ajeitar aqui o plástico Então gente, vamos começar A gente já ajeitou o plástico As honras são todas suas Vai lá Você que começa Abre pra mim, por favor Ah é, vamos tirar a tampa pra ficar A gente vai abrir a tampa pra ficar A gente sempre esquece disso, né De abrir a tampa Já devia ter deixado tudo aberto Gente, será que vai dar? Olha o pedacinho que tem pra fazer 15 quilos de cola Eu acho que vai melecar o papai Vai melecar a Duda Vai melecar tudo Perdoou Ah, desculpa, papai Pedi pra ver Foi? Foi uma É porque depois pra usar Que você já derramou cola Fica ruim Muita cola E ela já Meu Deus, já tá quase pegando a gente Verdade Gente, só tem 2 quilos aqui E já tá, tipo, totalmente gigante Vai deixando a cabeça pra baixo, Dudinha Pra terminar de cair as colas Eu vou usar um slime gigante Se eu pudesse Todos os meus slimes seriam gigantes Eu acho que vai fazer Vai faltar banheiro, gente Vai fazer sujeira Vai fazer sujeira Fazer um ar de arminhas Não sei de zangão Eu sempre faço isso nos meus slimes Né, pai? Uhum Olha como já está isso Pegando na Duda Pegando no papai Eu acho que esse box vai ficar pequeno Pra 15 quilos de cola Galerinha, eu já coloquei o último quilo de cola E olha como é que está o box É porque está branco no branco A Duda já está pisando na cola Agora O papai também Bom, infelizmente já foi um pouquinho no chão, né? O box aqui A Duda e o papai já estão patinando na cola Juntam isso pra cá e vamos jogar espuma de barbear, filha Vambora, Dudinha Hora da espuma Olha como é que está o box de cola, galerinha Gente, eu não vou jogar tanto Porque a espuma de barbear Ela acaba deixando o slime não esticar tanto E eu quero que esse slime de 15 quilos Seja o perfeito de todos Então eu acho que está bom, né, pai? Eu acho que está Então vai ser isso aqui de espuma E já tem o resto pra mim depois Na hora que eu for Já fazer meus menores slimes Meu Deus Estou eu nesse negócio de slime de novo, gente? Oi? Estou eu fazendo esse negócio de slime de novo Na piscina de slime, papai também? Nossa, mas está muito fundo aqui, olha Olha a quantidade de cola Fez uma poça aqui Tem muita cola E eu estou com medo de cair de novo Então estou tentando fazer o ninho pra não cair E não pagar mico na internet Ou o cabelo, filha Minha mãe botou um rabo de cavalo bem lá no alto Agora vai botar o que, Dudinha? O talco Só que a minha mão está toda suja Peraí que eu vou ajudar vocês Não tinha que botar mais espuma não Já mexeu bastante Acha que já está bom de espuma? Aham Tá? Então Pode jogar o talco Tá aberto? Tá o fechado? Tá o fechado, mamãe? O talco fechado não funciona Vai, pode jogar Vem jogar mais pra cá Bastante talco Tá o que pra quê? É pra ficar bobogão Bobogão Fazer bolha, no caso Ah, é pra fazer bolha? Fazer umas bolhas gigantescas O talco está caindo tudo pra fora? Tá Mas tudo bem, não tem problema Por causa do vento Então tá, pode ser, tá bom de talco Quer, papai? Eu quero também Pode jogar bastante Peraí Então agora a gente vai misturar Mais talco, Dudu Talco vai ficar cheiroso Slime Tá bom Tá bom, mamãe Mas não? Oi? Quer mais não? Tá, pode jogar mais um pouco Tá com, Beto? Tá bom Senão vai acabar meu talco Ô, 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 Berta Minha mãe tá jovem É Ô, 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 Berta Tá jovem aqui Meu Deus do céu O mocho não precisava É isso, né? É, eu acho que é bom Vai, pega isso Vai, pega isso Vai, pega isso Meu pé, tá doendo demais Tá doendo O banheiro tá firme Não quer gelar de gigante? Pode ajoelhar, mãe? Pode Vambora Vai, vai 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 Ajoelhinho Ai, meu Deus do céu Ai, que delícia É muito melhor assim A Duda vai nadar na piscina de slime Assim você vai ser ajoelhada Gente, tem cola espalhada pela casa Mami, pega um hidratante pra mim, por favor Hidratante Peraí, aqui Hidratante pra ficar mais macio Pode tacar? Aham O produto dele não tá engrossando não Por quê? Não, pai Não é ativador Tá bom? Ou joga mais? Joga mais um pouquinho só Tá bom, tá bom Hidratante é pouco Ó, mas esse pedaço atrás de você Você não tá passando nada nele Só tá fazendo aqui, ó Gente, então Né? Eu vou Limpar aqui também, né? Passar aqui, né? Certa corrar pra cá Pra gente poder mexer Aqui já tá bem misturado Só essa parte atrás de você ali, ó Que não tá Gente, é muito Muita cola, meu Deus do céu Agora tá Super misturado Gente, tô jogando Cuidado devagar, filha Tão devido o que é de fora Ai, desculpa Ó É assim, ó, devagar, ó Pra poder A gente não tá noção Você vai jogando muito pra fora Então, agora já pode pôr O corrente, por favor, mãe Vamos já pôr esse corrente E eu escolhi corrente laranja Pra gente fazer tipo um slime coral Então, bora lá começar a misturar Ó aqui Nossa Caramba, que legal, filha Laranja lindo esse, né? Vai mexendo aí também, papo Posso mexer também? Pode Se quiser eu jogo mais, tá? É que eu acho que ele vai ficar Tipo um coralzinho, né? Vou mexer mais, filha Ó, a colher tá cheia Só o papai puxar a colher aí Já tem corante aí na colher Eu tô jogando um pouquinho mais pra cá Só pra poder misturar aqui, tá, papo? Tá bom, filha Mistura pra esse lado aí Mistura pra cá Engraçado que na câmera Parece muito amarelo Não tem nada a ver com a cor que tá aí Tá muito linda, pôr Tá muito linda, pôr Tá muito forte, né? Ele empurra muito forte, tá vendo? Não tô vendo se empurra forte Ele vai pra cima do plástico, ó Entendeu? Mexe ele sem jogar a cola assim Fica jogando a cola assim Faz assim, mexe, sem jogar a cola Mexe, isso Que ensinado a fazer slime, cara? Não, é porque eu faço slime Tipo, eu quero fazer rápido É, mas quando você faz rápido Você joga e vai no meu colar Aqui eu não fiz nada Dá aula de fazer slime, Duda Muito fraco Você quer, Duda, o shampoo um pouco? Eu quero um pouco Tá bom, pode jogar Ai, galera Eu tô usando um shampoo transparente Duda, eu tô mais juntinho na minha perna Pode jogar? Pode Tá na minha cabeça ou no paro? Não, na minha cabeça não, gente Vamos ver, Deus Peraí que tá desfocado Vê quando tá bom Gente, amor de Deus Tá bom, tá bom Tô conseguindo nem mexer Tá tipo sabão... Ui, tá tipo sabão líquido Hum, ficou tipo assim Que coisa linda Duda, pode já começar a jogar o ativador? Pode, pode, pode Agora vai ser jogar o ativador Pra pegar o pó Então vamos lá Pode jogar, né? Pode, pai Pode Joga, tipo Vai jogando assim nos cantos Não joga em um só canto, não Isso assim Assim que a gente começa a pegar Eu acho que vocês começaram já a pegar o macete Porque esse foi mais rápido do que o da piscina Que mais rápido, Roberta Tá bom, tá bom Mais rápido pra vocês que tão olhando Tá bom, mãe É, meu papai, tão sofrendo aqui Não tô mais sentindo a minha perna O quê, pai? Não tô mais sentindo a minha perna É porque ele tá em posição assim Olha pra cá, pai Olha como a cara do pai tá vermelho de ficar baixado Sério, o pai sempre fez isso Gente, tadinho O papai sofre nesses desafios que a Duda faz Ó, gente, já começamos a pegar ponto aqui Ó, tá vendo? Tá virando slide Pai Dessa vez eu sou uma máquina de fazer slide Faz isso, pai Acho que tá virando slide, Duda Faz isso, pai Tá virando Tá virando Tá virando slide Ai, esmaímos 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 Tá virando slide, Duda Nossa Nossa O que você quer? Tá muito mole pra gente fazer aqui Manda aqui, ó O plástico agora tá... O plástico, na verdade, tá começando a atrapalhar Uhum Chega uma hora que o plástico começa a atrapalhar Ele tá vindo... Ele... Ele embolou todo, ele não ficou, né? É Tinha que ter feito... Tinha que ter colado ele Colado, né? Pra ele poder... Não fazer isso aqui Pra fazer isso Atrapalhar mais do que ajudando Papai vai tentar se levantar agora Pra esticar o plástico ali Tem um... Né? Que ele tá com a mão mais ou menos limpa Né? A minha tá totalmente suja Colocando se pode ver aqui Slime ali já... Tá Isso! Vai dando pra cá Tá cheio de ativador aí Viu? Vai mexendo, Duda Vai mexendo, Duda Viu, galerinha? Que não é fácil não, hein? Então, vamo lá 50 mil likes Pra fazer um maior E um outro lugar, galerinha A gente merece todos esses likes Pra fazer um maior E um lugar maior E tá dando muito trabalho, hein? Nossa, eu achei que o da piscina Tinha sido ruim Foi ruim Cara, esse tá mais difícil do que o da piscina É verdade Porque... Não é o plástico que a gente pôs E a gente não pensou E ó, começou a dar ponto! Começou a dar ponto! Aqui ó, ele gritando, ó Começou a ficar igual um monstro! Olha! Olha isso, gente! A gente vai começar a fazer... Pra trás da Duda, já tem muito slime Filha, se ele chegar pra trás Ai, galerinha Desculpa que eu vim ajudar aqui Porque não tá dando muito certo, não Vem, tem que ir Deixa aí, filha Agora, ele não pode Ele não pode deitar aqui, não Peraí Isso Vem Peraí, cadê o plástico? Você tem que vir pra cima do plástico, Luda Quem? Eu? Você é Ela tem que... Não, se ela vir pra cima do plástico Ela vai rirar o plástico Vai você tentando fazer ele aí agora Vai, vai, vai Sacode ele aí, amor Sacode na poeira Ih, eu tô aqui levando Mas não fica segurando Que tá segurando muito também, amor Tá, peraí É que ele tem que tá no show Quer ativador? Quer ativador Tem que jogar no show Isso aqui? Quer, pai? Gente, olha a bagunça Olha onde a Duda já tá Por trás do plástico O papai Olha a minha mão Que eu tava ajudando Não tá fácil O plástico tá soltando todo Quer um solte? Não, é porque você tá embolando mais Tá piorando, Betta Assim não vai dar certo não De jeito que ela tá Tá atrapalhando mais, filha Tem que esticar o plástico mesmo, ó Aqui, ó Peraí, ó Gente, que dificuldade Tem slime em tudo quanto é canto O plástico não resolveu Tem slime em cima do plástico Embaixo do plástico Pelos tapetinho Meu Deus Minha mão tá cheia de slime Eu quero ajudar E não consigo mais Será que vai precisar de nós Ativador? Que eu vou ter que lavar a mão pra fazer Tá, lava a mão Vai precisar? Vai precisar Vai A gente vai ter que tirar o plástico daqui, tá? Meu Deus, pai Quando a gente acha que tá preparado A gente se engana Quando a gente acha que tá preparado A gente se engana Doná, consegue passar meu nome assim? Passar em vários? Vai 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 Vamos ver Tá muito grudendo a pé, meu Esse daqui agora dá para mexer melhor, entendeu? O plástico tá percavalhando muito Nossa, essa é muito legal Vou pegar esse plástico Pátio, não vai dar para a gente ajudar agora não Tá tranquilo Eu tô segurando isso aqui Você tá pesado A gente perdeu muito slime do plástico Mas, ó, tem muito ainda aqui Já ficou isso aí Papai tá morto O plástico tá aqui, ó, no balde cheio de slime Nós vamos tentar recuperar esse slime depois Olha o chão como é que tá, galerinha Tem slime pra tudo quanto é canto Eu acho que não deu mais os 15 quilos, mas valeu E tá indo, eu quero ver esse slime pronto, pelo amor de Deus Vem ajudar mais aqui Ó, tá ficando demais Passa por que você consegue passar pra lá de casa A gente corta tudo no lado É, vai Agora fica tudo no lado aí Vamos tentar chegar pra lá Ui, eu tô tudo no lado do lado mesmo Deixa eu, eu sou mais jovem que você Eu sou mais jovem que você O que é isso? Papai O meu pai, eu sou mais jovem que você Papai é uma máquina, olha Mais um pouco de ativador Quer? Vai Vai Mas conseguiu me falar, coitado Olha como Pai, olha pra cá Sai, pai, pode sair Acabou? Tá pronto, Duda? Ainda tá agarrando um pouco Mais dois Ah Uau Tá abrindo Uau, olha o boleão, Duda Mas vamos lá Saiu o slime de 15 quilos Isso aí tudo por vocês, né? Eu tô muito dolorida Vocês pediram, a gente faz Então vamos lá, galerinha 50 mil likes para um slime maior E um lugar mais inusitado Galerinha, olha isso O slime que a gente fez com os 15 quilos Mesmo perdendo muito Ele nos... No plástico, né, filha? Isso, no plástico Olha isso Olha, ele cobriu mais da metade do box Isso porque agora ele tá pronto, né? Porque quando ele não estava pronto Ele cobriu o box inteiro Depois que ele vai ficando pronto Ele pega o ponto E ele diminui um pouco de volume Sim É, a gente pode chamar a ambulância para me tirar desse cantinho aqui Não pode Eu tô sentindo minhas pernas Chama a ambulância para o papai E aí, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixa aí 50 mil likes para a gente fazer outro slime maior do que esse, né, Dudinha? Oxe, meu Deus, vai ser mais do que eu quero Agora vamos tentar arrumar um pote para botar esse slime É E coloca aí também onde vocês querem que a gente faça o slime Isso Agora vê se arruma um lugar grande, galerinha Porque o banheiro é muito pequenininho Não deu muito certo Então galerinha, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, dêem seu like, se inscrevam no meu canal E tchau, tchau Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Mas, gente, tchau Até os próximos vídeos Gente, quem quer o slime? Vamos doar slime Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau